Eu sempre quis ir para a cidade, quando eu aprendi que a verdadeira riqueza estava no mato, que é como a gente brinca, transformar mato em mata, aí eu entendi que eu não estava no mato, eu estava na mata, e ela é cheia de possibilidades. O Parque das Rebrinhas, eu tinha uma sociedade que a gente chamava Sabor da Capela. Quando eu me separei, eu fiquei sem emprego, sem renda, sem casa, sem nada, e aí comecei tudo de novo. O Parque me deu a possibilidade de trabalhar só com a limpeza e frutos da Mata Atlântica, que é o Jussara e o Camusí. Então o nome Natural da Mata surgiu mesmo para prestigiar as pessoas naturais da mata, o qual eu acho que a minha história está muito dentro. Os meus filhos criaram, os meus filhos materializativos, criaram um espaço físico chamado Natural da Mata, então eles criaram uma matriz, porque eu sempre trabalhei dentro da reserva e eu não tinha um espaço meu. O Parque das Rebrinhas, o acesso dele é por Taiaço Peba, é pelo nosso distrito, então a gente está, dos espaços onde a gente trabalha, a gente está a 12 quilômetros de estrada de terra. A gente trabalha muito com o Araçá vermelho, o Araçá roxo, o Araçá branco, nós trabalhamos com a Maria Caberudinha, que a gente chama, nós trabalhamos com o Camposí, que é o carro-chefe, que ele é investidivo na Mata Atlântica, ele tem muito, e na Natural da Mata era quase 100%, a gente tem o trabalho com as coisas também, mas a nossa filosofia, o nosso maior empenho é trazer o que as pessoas têm de melhor em Taiaço Peba, então a gente compra o chinês de Salong, a gente compra os pães da Adriana, a gente compra o pastel caipira, que é o resgate da cultura local, que é um pastel de reza, Então sempre falo que eu escolho as pessoas com as quais vão me fornecer, é que tem esse perfil de acolhimento, né? Sempre que eu sou bem acolhida, eu fico. Então a gente faz vários trabalhos semáticos, no Viver em São Paulo, no Legado das Águas também, isso já é mais da minha filha, né? Meus filhos aqui vêm fazendo. Eu fiz alguns cafés semáticos antes deles, mas agora eles têm um trabalho muito maior de trazer um pouco do jeito interiorano, das plantas da mata e do que a natureza oferece para a gente, sem a gente nem perceber. Então essa percepção da natureza, esse cuidado das pessoas que estão próximas à mata, né? Eu acho que para todo lugar que você olha, dentro da mata, ela é muito exuberante em vida, né? E eu vejo isso nas pessoas, né? Então é isso que eu quero, eu quero que todas as pessoas que trabalham comigo, tenham a sua história contada também de uma forma valiosa. Então é isso que eu quero, eu quero que todas as pessoas que trabalham comigo, eu quero, eu quero que todas as pessoas que trabalham comigo,